Saudações, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, eu quero lançar algumas pílulas, mais do que comentar sobre um assunto específico. Primeiro, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Diferente da impressão que a imprensa passava, e acho que era uma impressão inclusive justificada, os republicanos vão vencer, mas por uma margem muito apertada, o que nos leva a algumas reflexões. Primeiro, bom, eu não diria que a imprensa errou, era previsível que os republicanos ganhassem por larga a margem, porque o Biden tem sido um presidente horrível. Mas a questão é que o foco dos republicanos era o crime, certo? Mão dura, esse tipo de coisa. Descursos bolsonaristas. Só que a inflação foi o principal tema. E quando são chamadas a falar sobre a economia, sobre o mundo real, os conservadores normalmente patinam. Veja o caso do Brasil, por exemplo. O presidente Bolsonaro passou quatro anos falando em groselha, criando confusão e caos. Ele não falou de emprego, hora nenhuma, não falou de renda, não falou de desenvolvimento, de ciência, de tecnologia, de investimento, ele não falou de nada de útil, absolutamente nada, nada, nada. Só ficou falando em groselha e criando confusão por quatro anos, certo? Então, esse discurso conservador moralista tem essa limitação. Quando se trata de enfrentar problemas reais, os conservadores são horríveis, certo? E isso ficou mais ou menos patente no que aconteceu nas seleções americanas. Mas, como pesquisas mostraram que o principal tema de importância para os eleitores foi emprego, o que os republicanos tinham que falar? Que iam promover uma agenda de desenvolvimento? Então, enfim, eles fracassaram miseravelmente em alguns locais. Na verdade, eles só vão ganhar, caso ganhem, por conta da Flórida. Flórida, que historicamente é meio a meio, parece que vai dar uma vitória graúda de dois dígitos, quase 20%, para os republicanos. E isso é devido a uma boa administração do governador republicano do Estado. Tem sido um bom governador, isso é inquestionável. Agradado à população, o Estado tem se desenvolvido dentro dos limites que os Estados Unidos impõem. Então, ele conseguiu eleger vários deputados republicanos, onde antes havia deputados democratas. Vamos lembrar que o sistema de democracia nos Estados Unidos é imperfeito, baseado em distrito. Esse sistema de distrito, olha, ele fez algum sentido. Lá no século XVIII, quando ele foi adotado pelos Estados Unidos, porque não havia telégrafo, não havia telefone, não havia celular, não havia internet. Então, cada distrito elege um representante, até podia fazer algum sentido. Só que hoje não faz mais, né, gente? Vamos ser honestos aqui. O distrito, o distritão, ou qualquer outra esculhambação semelhante, é antidemocrático. Por quê? Porque impede visões minoritárias de elegerem representantes. Vamos pegar, por exemplo, Goiás. Goiás, aliás, 17 deputados. Se fosse por distrito, a única região que elegeria potencialmente, não quer dizer que elegeria, alguém mais de esquerda seria a minha, Catalão. Foi a única única região do Estado onde o Lula ganhou. Todas as outras venceu o Bozo. No entanto, se você for analisar o desempenho da votação do Estado de Goiás, não foi assim tão ruim. Certo? Não foi tão ruim. Três deputados de esquerda e vai ser quatro, porque o blogueirinho lá do Pelo vai ser caçado. Quando ele for caçado, os votos do Pelo serão anulados, o Pelo vai perder um deputado e o PT vai ganhar outro. Então, quatro em 17, olha, não está ruim, não. Considerando que é Goiás. Se fosse por distrito, com sorte, talvez um. Anápolis. Se eles fizessem um distrito razoável em Anápolis, poder eleger um. Então, esse sistema distrital, ele é inerentemente não democrático. No sentido que ele não garante representação de todos os grupos políticos, de certa forma, isso acaba favorecendo estados ou partidos que governam estados bem-administrados. é o caso específico da Flórida. Não é que os habitantes da Flórida tenham necessariamente se tornado conservadores. É que o governador republicano fez e está fazendo uma boa administração. Então, é natural que ele consiga eleger mais os dele. correto? Bom, mudando de assunto e partindo para falar um pouco sobre a China. Especificamente a questão de Taiwan. Embora não seja mais um assunto super em voga, a questão de Taiwan permanece. Certo? São dois pontos correlatos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é exatamente o Japão. O que o Japão tem a ver com Taiwan? Tudo. Taiwan só existe porque os Estados Unidos da América criaram depois da Guerra Civil Chinesa os Estados Unidos usaram seu poder nuclear para ameaçar o Exército de Libertação Popular e garantir na época a União Soviética não tinha bomba atômica então eles usaram o poder de dissuação nuclear para garantir no local da China que ainda fosse governado pelos nacionalistas. Esse é o caso de Taiwan. certo? Não fosse isso evidentemente que o Exército de Libertação Popular teria conquistado a ilha também. Mas lá foi transformada uma espécie de colônia nacionalista. Então sempre foram os Estados Unidos que garantiram a autonomia ilegal da ilha. E bom nesse sentido os americanos fizeram isso não só para conter o comunismo mas por conta do colar de segurança que ontem mesmo eu mencionei conjunto de ilhas no Pacífico que pudesse proteger os Estados Unidos antes de qualquer país do mal chegasse na costa da Califórnia ou do Oregon. certo? Então Taiwan junto com Filipinas hoje junto com o próprio Japão faz parte desse colar de ilhas. Agora aí onde entra o Japão? O Japão resolveu dar uma banana nos Estados Unidos e para evitar o destino que a Alemanha escolheu para si preferiu manter o acordo com os russos e vai manter a exploração de gás e petróleo em conjunto com os eslavos na ilha Sarralina. Quer dizer diferente dos alemães liderados pela linguiça de salsicha do salsicha não salsicha de fígado do Olaf Scholz os japoneses resolveram preservar a própria indústria e mantiveram o acordo com os russos. Então incrivelmente hoje a Alemanha está mais dominada pelos americanos do que o Japão. O Japão ainda consegue manter algum senso de autopreservação da sociedade e da economia. Não muito mas é prova que os Estados Unidos não estão tão assim em pimpões naquela região da Ásia. E aí a segunda questão no caso de Taiwan é que a reeleição do Xi Jinping foi baseada numa crença linha dura de que a China iria se reunificar com a ilha por bem ou por mal. passou a ser um princípio constitucional chinês a busca da reunificação por quaisquer meios ou seja a guerra não está descartada aí aquelas pessoas falam Taiwan produz semicondutores a China depende disso sim como qualquer país do mundo mas ela é capaz de produzir os próprios e Taiwan só produz semicondutores enquanto a Rússia deixar porque para produzir esses semicondutores ela precisa de matéria-prima russa principalmente substrato de safira além de gases nobres e terras raras que são russas então o limite da tão falada autossuficiência taiwanesa é muito curto e estreito de forma que bom aí ele pode continuar desafiando o governo da república popular mas não indefinidamente porque a China junto com seu parceiro russa tem capacidade de dissuação de toda forma uma semana interessante vai se avizinhando tenham todos um bom dia da república Obrigado.